Pessoal, chegando aqui em Campestre de Baixo Muito bom Beleza Pode ficar de início bem dentro do carro Só sai depois Ei meu amigo Carlão, beleza? Cuidado Cuidado, cuidado Não faz isso não Ai cara, não faz isso não Ai cara Ai cara Ai cara Olha aí gente, como é que ficou de sujo aqui Sangue Tô todo cheio de sangue aqui Acione aí gente A polícia civil é a militar de coca Urgentemente aqui pra Campestre O vereador Carlão tentou me assassinar Aqui em Campestre de Baixo Por favor, acione imediatamente Pessoal